O estádio Os Pioneiros recebeu o maior público de sua história. Segundo o Azuris, 6.316 torcedores para uma renda de 247 mil reais. A chuva atrapalhou a chegada da torcida, mas aos poucos as arquibancadas foram enchendo. No gramado, o Azuris Pato Branco veio com mudanças pontuais no time. O Bahia praticamente repetiu a formação do primeiro jogo. Quando a bola rolou, foi o Azuris que propôs o jogo. Aos seis minutos, no escanteio, o Robinho mandou para fora. Depois, aos dez minutos, o Wenderson mandou esse chute certeiro. Danilo Fernandes não conseguiu a defesa. Para a festa nos Pioneiros, o Wenderson colocando o Azuris em vantagem, 1 a 0. Neste lance de Jamerson, ele cruzou e ela foi no braço de Patrick. O Azuris pediu o pênalti, mas o árbitro apontou o escanteio. E o segundo gol não saiu por detalhes. Nesta falta, o Wenderson parou na trave. O Bahia chegou aos 30 minutos. Na falha de Salazar, Davó bateu para a defesa de Caio. Nos minutos finais, poucas chances reais de gol. E o primeiro tempo fechou em 1 a 0 para o Azuris. Na volta do intervalo, o Bahia tentou ficar mais com a bola. O Azuris não tinha a mesma velocidade. Aos 21, Marco Antônio bateu cruzado para a defesa de Caio. Mas aos 23, jogada de Djalma pela esquerda. Ele passou fácil pela marcação e bateu. O goleiro Caio espalmou para trás. E na sobra, Marcelo Rian fez o gol do Bahia, 1 a 1. Aos 35, escanteio para o Bahia. E Salazar afastou o perigo. A chance da virada do Bahia apareceu aos 40. Djalma bateu a falta que explodiu no peito de Caio. Aos 49 minutos, fim de jogo. 1 a 1 e decisão nas penalidades. Iniciando a série, Daniel cobrou e fez para o Bahia. Para o Azuris, Vieira parou na trave. Lucas Falcão fez o segundo do Bahia. E Léo, o primeiro do Azuris. Com muita chuva, Djalma anotou o terceiro dos baianos. E Edson descontou, 3 a 2. Na cobrança de Marco Antônio, Caio conseguiu a defesa. E Guarapuava igualou a série, 3 a 3. Nas últimas cobranças, Marcelo Rian converteu para o Bahia. Mas Igor Bozel, lateral do Azuris, bateu no travessão. Final, 4 a 3 para o Bahia. O Bahia avança para as oitavas de final. Já o Azuris cai de cabeça erguida. Em quatro jogos, duas vitórias e dois empates. O torcedor aplaudiu o esforço do time ao final. Agora, as pretensões do time é disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Não vou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Vocês seriam ruas da Série D do Campeonato Brasileiro. Seuaining do Campeonato Brasileiro do Campeonato Brasileiro. Maire de Diaz, eu estou, eu estou, eu estou confiou. De jamais suspensão, eu vou, eu estou, eu estou. Façam desde ohancã, eu vou, eu estou, eu.